O Jornal do Meio Dia está de volta e a lei conhecida como Transporte Zero, que proíbe o transporte, armazenamento e a venda de todo e qualquer pescado que vem dos rios do nosso estado por cinco anos, a partir de janeiro do ano que vem, foi considerada inconstitucional pela Advocacia Geral da União. A lei de autoria do Executivo foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do estado. E é para falar sobre essa inconstitucionalidade e também sobre outros assuntos que a gente vai conversar agora, aqui no Jornal do Meio Dia, com o deputado Wilson Santos, do PSD. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde, os telespectadores. Deputado, a pergunta é, com essa informação aqui de declarar inconstitucional o transporte zero a partir de janeiro do ano que vem, como acabou de dizer a Camila aqui, tem ou não tem o transporte zero? Lúcio, eu espero que não tenha. O governo do estado é autor de uma lei aprovada pela Assembleia por 15 votos contra oito, proibindo por cinco anos todo o transporte, o armazenamento e a comercialização de peixes oriundos de rios, rios estaduais. Veja a confusão. Mato Grosso tem mais de dez rios federais. A Agência Nacional de Águas considera o Rio Cuiabá federal, o Rio Paraguai, o Piquiri, o Araguaia, o Guaporé, mais um monte de rios. Então, como é que vai ficar isso? O estado não teria competência para legislar sobre isso. O que a Advocacia Geral da União declarou foi isso, que essa decisão cabe ao governo federal, através da lei 11.959, que diz, claro, que a pesca profissional tem que ser mantida e continuada. E aqui em Mato Grosso é o único estado do Brasil que está na contramão que proíbe a pesca profissional. Deputado, e diante desse parecer da AGU, o que deve acontecer? Ele significa uma vitória nessa ação de inconstitucionalidade por parte também do senhor, que é um dos interessados, contra o governo. Agora cabe ao STF decidir, é isso? Qual o próximo passo? Camila, eu deixo sempre claro, eu sou da base do governo. Eu sou da base, eu entendo que o governo do estado faz uma boa gestão, o governador Mauro Mendes faz uma boa gestão, mas em alguns pontos eu tenho divergências com ele, na questão da pesca. Ainda não é a decisão final. Quem vai dar a decisão final é o Supremo Tribunal Federal. Mas a Defensoria Pública Federal já deu parecer pela derrubada dessa lei. E agora a Advocacia Geral da União também deu parecer, mas de forma substancial. Dizendo que quem fala sobre suspensão de pesca é o governo federal. Porque cabe a ele a política nacional de pesca no país. Ah, mas o estado pode legislar de maneira concorrente? Pode, mas em questões bem menores. Você suspender por cinco anos a atividade de mais de 15 mil famílias, só o governo federal pode fazer. Deputado, em relação ao meio ambiente, para o lado, para onde a gente olha, a impressão que se tem é que estão abrindo, escancarando as porteiras para passar a boiada. Agora querem o seguinte, querem modificar até a proteção do Pantanal. É por aí. É o que? É para plantar sós? É isso? Lúcio, Mato Grosso tornou-se a bola da vez do capital. E se nós não tivermos esse enfrentamento para colocar freios, vão degradar tudo. O que querem fazer no Pantanal? Eles querem continuar a mineração brava no Pantanal. Agora o governo mandou mais uma mensagem para a Assembleia, para permitir que a SEMA, que é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, possa realocar as reservas legais a seu bel prazer. Tem uma reserva legal aqui, intocável, uma área de preservação. Não é nem de conservação, é mais, é de preservação. Então o governo quer agora que a SEMA tenha autonomia para dizer, essa reserva legal sai daqui, e aqui nós vamos fazer garimpo, nós vamos furar 300, 400, 500 metros, certo? E vamos colocar essa reserva em outro lugar. E nós temos feito esse enfrentamento para não permitir essa maluquice. Agora, deputado, o senhor é autor dessa lei, né, projeto de lei do Pantanal, que quer delimitar a prática de, especialmente, criação de gado, né, que é a prática mais comum ali naquela região. E de que forma isso vai impactar? Alguns deputados, inclusive, recentemente, a deputada Janaína Riva, disse que não seria concebível esse projeto, que é acabar ali com a atividade agropecuária. O que, de fato, traz o seu projeto para quem já tem essas propriedades, quem já cria gado, em relação aos futuros empreendimentos? Quais são os critérios? Camila, boa sua pergunta. Em relação à pecuária, não muda nada. O meu projeto não toca na pecuária, porque eu entendo que já há uma convivência secular entre o boi e o Pantanal. Por ser uma área úmida, seria até a única que poderia ocorrer, né? Eu entendo essa atividade, ela já é sintonizada, harmonizada, não há problema. O que eu não aceito é soja no Pantanal, algodão no Pantanal, milho em larga escala no Pantanal. É claro que o pequeno pode ter a sua rocinha de mandioca, a sua roça ali de milho, mas, desse jeito como é plantado no Cerrado, em larga escala, eu apresentei um projeto proibindo isto. Então, o Pantanal é um bioma diferente, é um bioma extremamente frágil, certo? E eu tive recentemente com o ex-governador Brairo Maggio, o que é que ele me disse? Disse, Wilson, esses 93 milhões de toneladas de grãos que Mato Grosso está produzindo nesta safra, só usamos 10% do território Mato Grosso. Então, gente, tem muita terra para ser usada. Por que avançar sobre reserva legal? Por que avançar sobre parques? Por que avançar sobre o Pantanal? Quem disse isso foi o ex-ministro da Agricultura, Brairo Maggio. Deputado, falamos aqui do transporte zero, de meio ambiente, de reserva legal para ser transformada em garimpo do Pantanal. Agora o assunto é política. Afinal de contas, Eduardo Botelho está com um pé ou com os dois pés no PSD de Wilson Santos e Carlos Favro? Ou ele está aguardando uma proposta de Mauro Mendes que vem lá da China? Um pé e meio. Um pé e meio. Já está com um pé e meio no PSD. Eu estive ontem em São Paulo. E não colocou os dois pés ainda, por quê? Porque ele é ético. Ele é ético, cuidadoso e educado. Ele já sabe que o governador tem candidato. Não é ele. A primeira-dama do Estado não quer também a sua candidatura, prefeito de Cuiabá. E o Botelho já está com um pé e meio no PSD. E ontem eu estive em São Paulo com o presidente nacional, o Kassab, que quer que leve o Botelho a São Paulo, quer conhecer o Botelho, está impressionado com a biografia do Botelho, com o destaque do Botelho nas pesquisas. Eu disse, presidente, ele é um cara simprão, cuiabanão, gente fina, gosta do povão, tem um bom coração, é um empresário de sucesso e na política fez sucesso também. Tem tudo para ser o prefeito de Cuiabá. Então nós hoje reunimos, já no meu gabinete, a executiva do PSD municipal, e já estamos preparando o ato de filiação do Botelho. A festa está pronta. Já definimos dia 11 de dezembro, centro de eventos Pantanal, já distribuímos tarefas, já estamos preparando o ato de filiação do Botelho. E vai ser um grande prefeito, um prefeito que vai reaproximar a prefeitura do Palácio Paiaguás, boa relação com o governo federal, vai pôr um ponto final nessa briga, nesse distanciamento do governador com o prefeito da capital. E merece. Tem história, tem trabalho, ama os mais humildes. Eu tenho certeza que o Botelho vai ser um grande prefeito para Cuiabá. Então, é por mais que o deputado Eduardo Botelho publicamente ainda não deixe claro, de fato, é o que vai acontecer, né deputado, diante de todos os preparativos, ato de filiação, já está tudo certo. Já estamos preparando, uma iniciativa minha, eu chamei a executiva municipal, eu estou presidindo o PSD aqui em Cuiabá, reunimos agora a manhã toda, e já estamos organizando o ato de filiação do Botelho. E o último round de tudo isso foi quando o governador orientou o Botelho a procurar o Fábio Garcia, sentarem e se entenderem. Tentar um acordo, né? Sentaram na residência do Botelho, conversaram, conversaram, conversaram e não se entenderam. Ninguém quer abrir mão. O Fábio entende que tem direito de ser candidato. E é verdade, é legítimo o prefeito do Fábio. E o Botelho também é legítimo o prefeito. Então, os dois vão disputar, tem dois turnos, está certo? Agora o Botelho está aguardando o governador chegar, chegaria dia 17, dia 20, quando ele vai comunicar, eu espero que comunique oficialmente a sua saída do PSD. Deputado, antes de encerrar, na hipótese de Eduardo Botelho disputar a prefeitura de Cuiabá pelo PSD, esse daí pode ser interpretado como o primeiro movimento também no tabuleiro de 2026? Pode sim, claro. O prefeito de Cuiabá tem muita força, tem muito prestígio. Está no maior colégio eleitoral do Estado, são mais de 400 mil eleitores. E não há dúvida que o Mauro foi prefeito de Cuiabá, virou governador. O Dante foi prefeito de Cuiabá, virou governador. Então, não há dúvida que uma boa administração à frente de Cuiabá abre espaços. E a ida do Botelho para o PSD não há dúvida que fortalece um novo polo político em Mato Grosso. Levado pelas mãos de Carlos Fávaro. Que pode reforçar o Fávaro, pode trazer o Júlio e o Jaime juntos, o Zé Carlos do Pátio pode vir nessa batida, o MDB pode vir juntos e outras forças criando um novo polo político eleitoral no Estado. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, Lúcio, você, a Camila e a você, Té Espectador. E nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já. E nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já.